Minha vizinha do fundo tem na horda um laranjal Eu também plantei na sede mandioca e bananal Ela me fez um convite, eu achei muito legal Ela me deu sua fruta, levou mandioca do meu quintal A vizinha vai plantar 20 pés de acerola Quer completar o canteiro com caqui e graviola Pra que plantar tudo isto? Ela respondeu sorrindo Tornou-me da sua fruta, em troca levou pepino Vizinha vamos parar com o nosso troca-troca Você me pediu sorrindo pra levar minha mandioca Perguntou se eu queria para comer todo dia A fruta que tá macia A vizinha é decidida, não esconde atrás do toco Outro dia me chamou pra nós trocar mais um pouco Ela então pulou a cerca sobre o meu terra no fogo Bebeu água do meu coco, foi nesta mesma semana Me pareceu sua fruta, em troca pegou banana Ela é mesmo decidida, não está igual ela só Capaz de descer fumaça e na goteira dar um nó Faz água correr pra cima, corta o trio com tesoura Ela agora vai trocar a sua fruta por cenoura Vizinha, tu deixa disso, você vem cá todos os dias Vem cedo ou tarde a noite, isso já virou mania O povo está fofocando que você tá interessada Que eu coma a sua fruta de graça sem pagar nada Eita coisa boa, é o programa Acerta em Festa Essa aqui é a nossa live de todos os sábados E esse programa de hoje eu quero mandar lá pra Fazenda Cruz Macaúba No município de Santa Vitória Alô Assis, alô Salete, alô Nubi, alô Nubi Elso Aline, todos os demais amigos aí da Fazenda Cruz Macaúba Também quero mandar pro meu amigo Nilton Carneiro e Maria Aparecida Eu quero aproveitar e mandar também lá pro Goiazão Meu amigo Tisezinho e Tileus Um abração pra vocês e essa música com eles José Mauro e Poliana